Bora, gente! Agora mais um passeio aqui, só de bugue. De bugue, mostra pra mim. Passeiozinho nas dunas. Vamos! Galera, chegamos aqui agora na Vila de Mangue Seco. Estamos aqui na frente da igrejinha. E olha que são 254 nativos apenas morando aqui, gente. São 250 pessoas morando aqui, tem noção? E ó, estamos aqui na frente da igreja. E ali a casa como, você falou? A casa do Jorge Amado se refugiou na época da ditadura, né? Olha, aqui a gente tá na frente da casa que o Jorge Amado se refugiou na época da ditadura. Essa casinha verde aqui que a gente vai chegar perto. Chega pertinho. Ele se refugiou nessa casa e contou toda a história no livro dele. Olha, e tem um shopping aqui atrás, gente. Quando a gente voltar, eu quero passar. Tem escrito ali, shopping Mangue Seco. Olha, essa aqui é a casa, ó. Essa casa verde aqui é Recanto do Sul. Tá vendo? Essa casa... Deixa eu chegar perto ali, peraí. Olha. Estou chegando aqui bem pertinho agora da casa. Boa tarde. Essa é a casa. Chegamos aqui. Todos os passeios aqui de Bugue começam daqui, tá? A gente deu uma passadinha ali na área da vila pra gente conhecer um pouquinho daqui também. Porque vocês sabem que a gente gosta de trazer um pouco do lugar também, né? E me impressiona muito saber que só moram aqui 254 pessoas, gente. E aí começa daqui. A gente vai e começa realmente agora o passeio. E aí, Simbora. Olha, deixa eu mostrar aqui pra vocês de pertinho também, ó. Olha como tá lindo aqui. Olha o céu. Já tá abaixando o sol. Inclusive, a gente também vai terminar essa noite de caiaque pegando o pôr do sol. Espero que dê tempo. Senão a gente faz amanhã também. Calma, gente. Calma, calma que agora vem a hora da aventura. Eu sou de Cajazeira e eu vou me jogar, minha gente. Só se vive uma vez. Eu vou descendo... O esquibunda já tá fechado, gente. Aí eu achei um negócio aqui no chão. Essa placa de PVC? Vamos. Gente, só se vive uma vez. Pera aí, pera aí. Calma. Fique do ladinho aí. Deixa eu te filmar pra... Não, o contrário, viu? Não, pera. A parte não tem nada. É assim pra frente. É pra eu segurar? É. Pera, não desce ainda não que eu quero mostrar o tamanho da aventura. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Não tem mais como parar. Vai, 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 vai. Aí eu vou me machucar muito, né? Não, não. Eita, cameco. Levanta o pé. Levanta. Não, eu quero que o pé prenda. Eita, caralho! Vai escorregar. Levanta o pé. Levanta o pé. Solta o pé, rapaz. Eita, caralho! Come a areia. Eita, papi. Eu vou com velocidade agora. Tá, tá. Eita, que a canseira é aqui, gente. Eu comi muita areia. Olha a minha cara, minha boca. Eu comi muita areia. Mas agora eu vou com velocidade. Vai de novo, bora. Bora, vai, bora. Peraí, deixa eu me posicionar no lugar certo. Deixa eu ver aqui. Vá. Criei coragem, hein? Vai! Vai! Eita, caralho! Eita, caralho! Tô cansado. Até eu tô comendo areia aqui, velho. Vai, vai, vai! Eu sou do São Corrado e eu que vou ganhar. Bora! Bora ver se você vai conseguir. Levanta o pé, levanta o pé. Vai mais pra trás, ó. Véi, é muito massa. Agora vem a melhor parte, subir! Ó, ele tá lá embaixo. Como é que sobe? É, Phil. Cansando. Gente, a pior parte é subir, juro. Olha, eu tô com a boca cheia de areia. É, Phil, o vento tá forte, né? Olha o que acabou de chegar pra nós. Almoço do dia. Bora de almoço. Gente, olha que delícia e que lindo isso. Com peixe vermelho frito. Com banana. Com banana. Com banana frita. Vem vários legumes aqui. Já vem direto no peixe. Um arrozinho também, né? Que a gente é de Deus. Mas, gente, além dessas delícias aqui, a gente pediu pra gente separado aqui também, ó. Ui, eu caí. Uma batata frita. Vamos comer? Vamos comer, não, bicho? Tá bom, ó, viu? Deixa eu provar. Vamos provar, cara de pau. Ele já comeu um monte enquanto eu tava arrumando ali pra gravar. Vou comer a prova de novo, pô. Bora comer de verdade agora que eu quero esse peixe. Bora. Tá bom pra mim? Tá meio torto, né, câmera? Galera... Gente, vamos andar agora de cavalo, tá ligado? Já tão ali esperando a gente, bora? Já. Ele tava me falando, ó, que eles são muito bem cuidados, eles tomam banho sempre, eles cuidam direitinho, e aí a gente vai fazer esse percurso com eles agora. A gente passa pela praia, vai passando aqui realmente por dentro. E eu tô louco... Assim, eu tava falando, eu acho que eu só tenho uma foto criança num cavalo, pra mais dizer que eu já andei de cavalo, eu não me lembro. Eu acho que eu nunca andei de cavalo, não. Eu também, faz tempo, faz tempo. Não sei nem como é que sobe. Eu também não. Vamos descobrir agora? Olha, a sua, solta a mão e rola. Fechou. Fechou. E aí o resto? É. Pra descer, não. Aqui é a rédea. Mas você vai... A rédea. Você não vai puxar nós não, é? Não. Ai misericórdia. E se ele sair correndo comigo? Não sai não. Ai, Jesus. Aí aquele pai andava, só bateu os pés. Que ele anda de boa. Pra parar, só puxar. Puxar, tá. Gente, ele tá dizendo que é de boa. Eu sou medroso? Vocês sabem, né, que eu sou medroso. Um lado e aqui pro outro. Repare. Eu tô confiante, tô muito confiante que isso vai dar certo. Pode vir. Vá. Pode vir. Vem filmando. Vá. Vamos lá. Vocês podem segurar aqui. Vamos ver se eu sei. Uma mão aqui. Bota o pé de apoio. 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 Tá foda. Tá foda. Já era. Agora bota o outro pé de novo. Arrasou. O pé. É. Pronto o pé de novo. Foi. Aí aqui arrega. Ai, nossa. Não, não, não. Pode ir. Não sei se vou ter baragem. Apoio. Apoio mesmo. Forte. Bota o impulso pra cima. O impulso. O impulso. As pernas não vai. Vá que vai. Vá. Ai, não vai. Ai, 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 ai. Ele tá mexendo. Ele tá mexendo. Não, não. Ele tá assim. Bora. Bota o pé de novo. Bota o pé onde? No outro. Estreve. Ai, esse negócio não vai dar certo. Ai, velho. Conseguimos. Já montamos aqui. Olha ele aqui, olha. Rapaz, até que o negócio é fácil. O neto tá ali na frente. Eu não sei como é que ele tá indo. Mas ele tá indo sozinho, olha. Ele disse que precisava de ajuda. Mas ele já... Já ficou craque já. Velho, a última vez que eu andei de cavalo, eu era pequeno. E eu andei com meu pai. E ai, eu chorei. Porque era muito alto, velho. Não que agora não seja, né? Agora, eu consegui acompanhar. Tava lá atrás. Aprendi o esquema. Aprendi o esquema, eu acho. Eu tô um pouco menos com medo agora. É? Não, já aprendeu. Já pegou a prática que eu já vou. Nossa, mãe. Eu tô com medo ainda, mas eu não mei, né? Não, acho que eu não com medo. Olha, gente. Agora eu ganhei confiança, coragem e blu. Não, sério. O amarelinho tá tão fofinho, tão bonitinho. Tão cuidadoso comigo. Olha, o Nalbichu tá ali também, no branquinho. Como é o nome do branquinho? Não. Não. Ah, é branquinho mesmo, tá vendo? Então, é amarelinho, branquinho. Muito criativo os nomes. Ai. Hã? Tá se achando o cavalgador. Cê tá contra o sol. 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 Meu amigo, olha essa vista aqui, galera. Privilegiado, né? Olha. Ui. Amarelinho, olha pra lá, amarelinho, pra câmera. Estamos aqui bem no topo. Tem um nome aqui? Só estamos no topo. É, no topo. Mas, realmente, é muito alto aqui, velho. Estamos aqui no farol, vendo um pouco do pôr do sol. E olha essa vista. 360 aqui, olha. Ali o pôr do sol. E aqui o mante seco. Então. Vamos lá. Agora bora embora? Tchau. Vamos embora. Eita, caralho. Vai, amarelinho. Não, não, não. Calma, calma, calma. Um de cada vez. Vai, amarelinho. Um de cada vez. Ai, meu Deus. Fica isso. Dá pra ficar de boa. E ele vai embora. Descer é mais fácil. Aparentemente. Valeu. Eu achei que ele ia gostar. E eu amei. Foi massa pra caralho, né? Nossa, foi bom demais, gente. Muito top, viu? Eu juro que eu pensei que, primeiro, que eu sei aguentar ficar 5 minutos, eu ia dizer para, 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 tá bom? Chega aí, ia descer. Consegui fazer o percurso todo. No início dá um pouco de medo, mas depois já era. Depois você pega um pouquinho da prática. É só ir embora no percurso. Muito top. E agora, para fechar o dia, estamos indo para o pôr do sol, minha gente. Estamos tentando ir para o pôr do sol, só que está meio devagar. Não, mas olha, vira para lá para o povo ver. Já está quase começando o pôr do sol. Vamos chegar lá. Bora ver se a gente consegue. Bora, bora. Calma, calma, calma que a gente volta. Nossa, e para finalizar o dia... Tem um jeito melhor? Tem um jeito melhor? Tem que finalizar assim, ó. Se liga o pôr do sol agora, gente. O pôr do sol. Conseguimos. Dá para ver? Até a próxima aventura, até o próximo vídeo, minha gente. Já, já, a gente está de volta aqui com mais aventura, tá? Me cheiro. Tchau, tchau.